Companheiro, toma cuidado, vá com calma. Eu sei. Nós sempre ganhamos o troféu Goldilion, não foi? É, e com o Tag é liderando a nossa equipe, vamos ganhar novamente. Ei, vamos trabalhar, faça alguma coisa. É, eu já estou exato. Faça alguma coisa, vamos. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Está tudo pronto? Sim, senhor. Os uniformes chegaram? A Silcio já deve estar chegando com eles. Pessoal, a Silcio chegou. Oi. Oi, Silcio. Oi, Silcio. Como é que está? Como vai, Silcio? Suas roupas estão todas aqui, vistam para experimentar. Qual é a minha? Qual é a minha? Calma, calma. Vamos, a pressa em si. Vem, pega essa roupa. Já bom, já estou indo. Isso aqui é minha, vem pegar a sua. Olha a minha roupa aqui. Vamos ver isso. O que foi isso? Ai, minha perna. Calma, fique calmo. O que está acontecendo? Calma. Eu machuquei minha perna. Quem colocou esse sambor aí? Foi o Drunen. Eu nem estava aqui. Ai, como doido. Ajudem ele a se levantar. Põe ele numa cadeira. Não vê que ele está muito ferido? Agora o Tiger não pode fazer a dança do leão. Tiger não é o único. Eu faço isso também. De jeito nenhum. Eu sou melhor que você. Temos que achar um substituto agora. Messi? Que tal eu? Não, tudo bem. Você nunca conseguirá. Grego, vai você. Eu sou melhor que ele. Grego não é bom. Eu posso fazer isso a qualquer hora. Quieto. Já tomei a decisão. Atenção, por favor, senhoras e senhores. A dança anual do leão já vai começar. O prêmio total em dinheiro foi aumentado. Este ano, os vencedores receberão 50 mil dólares. As equipes da Academia Ximpun e Academia Vaiê vão competir pela Flor Red Roser. O prêmio é de 50 mil dólares. Hoje é bom ganhar. Você acha que a gente vai ganhar? Temos que ganhar. Nós não podemos perder desta vez. Precisamos do dinheiro para sobreviver. Senão, nossa academia vai fechar. Estamos indo para a falência. Eles parecem fortes. Não é o time normal deles. Grego, você é chefia. Ah, Chunk, você é o parceiro dele. Os outros ajudem eles a se vestir. Vamos, rápido. O leão dourado é melhor. Aposto o leão preso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.